Música Ex-Combat no campeonato de graduação da 6 Jiu Jitsu, vou começar agora com o Carlos Faria da GF Team, que está aqui prestejando o evento. GF Team esse ano não tem que reclamar, né? E está espalhando pelo Brasil. É, a gente não tem que reclamar esse ano não, ganhamos vários campeonatos e agora estamos expandindo o Brasil todo, já levamos agora para São Paulo, vamos levar agora para Manaus e ganhando o Nordeste também com o Sergipe, Fortaleza e Recife. Aqui em Brasília vocês já estão com um representante aqui? Isso, aqui em Brasília a gente está com o Felipe e o Ebers, que montaram no Sudoeste uma academia agora, tem três meses, o professor Júlio veio aqui inaugurar com eles e estamos esperando ter um bom trabalho aqui. Você, eu estou sabendo que está indo para Manaus para fazer um trabalho lá? Isso, estou indo para Manaus agora em dezembro para abrir uma nova filial da GF Team lá, espero que dê tudo certo lá. Vocês vão montar GF Team mesmo ou vão fazer igual lá em Fortaleza que teve uma parceria já com a equipe forte, né? Isso, não, lá em Manaus vai virar GF Team mesmo. Lá em Fortaleza que é garra GF Team? É, lá em Fortaleza com o Elias é garra GF Team. Garra GF Team. E lá em Manaus, porque Manaus merece, né? Manaus, poxa, você sabe lá, né? É o esporte número um do estado. É, lá em Manaus é tipo assim o segundo ou terceiro polo do jiu-jitsu no mundo, né? E não poderia deixar de ter uma equipe forte como a nossa GF Team lá. Tem um prefeito faixa preta? Na verdade é coral, né? É, faixa coral, isso mesmo. Na verdade o Arthur Neto é faixa coral, né? Que é o nosso prefeito, tem vários vereadores lá que são do meio do esporte, né? O próprio Luiz Neto que é da... Da federação de esportiva. Isso, é da esportiva, ele agora é vereador. Então tem todo o apoio pra luta lá, né? E o Neto já viu lá, ele tava trabalhando, né Neto? Tava já visitando a academia, fazendo o trabalho certo. Ó, GF Team tá indo pra ir, vai precisar dar uma força também da galera aí. Isso, se Deus quiser ele chegar lá e ele poder ajudar a gente, vai ser bem grato. Por o Neto, que o Neto é esse que trabalha mesmo. Já vi que ele tá visitando as academias, ele é um cara que antes de ser vereador eu já tinha visto ele distribuindo tatame pras academias que ele arrumou. Ele arrumou tatame do município aí, deu nas academias. É um cara que trabalha, eu tenho certeza que o Neto aí como vereador, cara, claro que o vereador tem limitação. Ele faz parte do colegiado, mas eu tenho certeza que ele vai puxar muita sardinha pro lado do jiu-jitsu lá. Obrigado, quer agradecer ao patrocinador? Ah, claro. Agradecer sempre o que manda os outros, que me patrocina e a galera que me dá uma força da academia lá nova, lá de São Paulo, em Paulínio. Fala com a bonitinha, como é o seu nome? Claro. É, você tá querendo aprender jiu-jitsu ou já tá fazendo? Já tô fazendo. É? E tá gostando? Tô. Tá, beleza então. Parabéns aí, Feliz Natal pra você, lá pra família da GF Team lá. Julinho aí, Feliz Natal, eu não vi o Julinho. É, eu tô viajando pra tudo que é canto, ele tava agora mesmo, ele tava no seminário na Europa toda, passeando, chegou agora. O Julinho tomando aquele banho, é do Meyer, né, diretamente pra Europa. Mas é isso aí, Julinho, GF Team crescendo cada vez mais. Obrigado aí, Paulo Jesus, aqui no Campeonato Graduação 2013 da Seis Jiu-Jitsu na cidade de Ceilândia. Música 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 Música